É dia e neva. Vê-se escultura translúcida do símbolo agitos à frente de edificação de fachada espelhada. Texto, Jogos Paralímpicos de Inverno de Pyeongchang 2018. À esquerda, árvore com galhos e folhas cobertos de neve. À direita, torre com os anéis olímpicos. André Sintra Snowboard. O SOT foi somente o Border Cross e aqui nós temos duas provas diferentes. Uma é o Border Cross, que é a mesma de SOT, e a outra chama-se Benkatz Lallon. Acho que nesses últimos anos eu consegui ganhar bastante experiência no conjunto todo, né, dentro da neve. Tanto na parte técnica do snowboard, mas na convivência com o esporte em si, na convivência com os materiais, com a prótese, com o desenvolvimento dos equipamentos, nos ajustes. A minha grande expectativa é me superar. Acho que esse é o grande desafio, né, que eu possa ir bem a cada prova. Então a minha expectativa é que eu vá bem melhor do que eu fui em SOT. Dentre a mata caem lentamente flocos de neve. As minhas provas vão ser a de 15 quilômetros, a de sprint e a de 7 quilômetros e meio. Vou estrear dia 11 aqui na Coreia, fazendo os 15 quilômetros. E até agora tem sido minha melhor prova em todas as Copas do Mundo. Eu vou participar também do sprint dia 14. Eu espero ter uma boa colocação, um bom resultado e conseguir o meu objetivo de ficar entre os SOT e o Mundo. Então eu espero bons resultados em todas, mas principalmente nos 15 quilômetros, que tem sido a minha melhor prova. É visto o grande prédio em tons de azul com o texto em letras brancas, MPC, Main Press Center, centro principal de imprensa. Aline Rocha, esqui e cross country. Para mim é uma honra imensa poder ser a primeira mulher brasileira a participar dos Jogos Paralímpicos de inverno. E vem com uma responsabilidade bem grande também. Eu vou participar da prova de long distance, que são 12 quilômetros, para o sitting feminino. Na prova de média distância serão 7.5 km e o sprint 1.1 km. Eu espero ter o meu melhor desempenho. Eu acho que a gente tem vindo em uma preparação muito boa, desde a climatação e livinho. Não sei qual colocação eu vou ficar, mas a minha expectativa, a minha meta é estar no top 10. Em fundo cinza, de cima para baixo, bandeira do Brasil, Comitê Paralímpico Brasileiro, agitos e rodapé com triângulos coloridos.